A grande massa tende a ir para aquilo que está em evidência. Então, onde se tem mais investimento, seja o basquete, seja o atletismo, seja a corrida de rua, seja o futebol, a grande massa tende a ir a ela. Então, o futebol da nossa cidade hoje, da nossa Paraíba, está um pouco fora do foco, digamos dessa forma. Por quê? Porque as grandes equipes do Nordeste, inclusive, vêm investindo fortemente na base. E aqui, essa realidade, a gente está um pouco distante. Então, assim, a gente observa que se hoje o basquete está em evidência, se hoje o atletismo, a corrida de rua está em evidência, é porque há investimento lá. E a grande população quer buscar isso, quer buscar que suas crianças estejam em ambientes que lhe proporcionem um futuro. Então, essa é a minha visão, é particularmente quase a visão de todos. Hoje em dia, o que falta é oportunidade para elas, porque muitas crianças saem na rua sem ter oportunidade de nada. E a gente vê aqui que é muito precário, que não tem praticamente nenhum incentivo a nada disso. Você pode ver que hoje em dia as crianças não torcem mais pelos times do Brasil. Hoje é as crianças com camiseta do Barcelona, Real Madrid, porque não tem aquele que nem tinha antes, né? Aqueles jogos escolares, aquele incentivo todo que tinha para as crianças. A gente sabe que criança é muito inteligente. E eles veem nos adultos um espelho, né? O que a gente faz, a criança quer fazer igual. E tendo esse espelho que é a Unifacisa, vamos dizer assim, no basquete que está em evidência, está lá no topo. E vendo até os próprios pais correndo, corrida de rua, sem um propósito profissional, vamos dizer assim. Incentivo, a criança vai querer fazer igual, né? Vai querer correr igual o pai, vai querer ir para a arquibancada assistir os jogos da Unifacisa. Vai querer entrar na escolinha de basquete da Unifacisa. Então, acho que quanto mais esportes aparecerem, quanto mais esportes estiverem em evidência aqui em Campina Grande, com certeza o número de crianças que vão gostar disso vai ser cada vez maior. E esporte é tudo, né? Saúde, é interação, é o social também. Então, quanto mais esporte, melhor. O esporte é um meio educacional. Então, tudo isso que faz a criança, faz o adolescente, ele se motivar a procurar um meio educativo, um meio de se exercitar fisicamente, acredito que seja válido. E é bastante, esse crescimento mostra também que os nossos jovens vêm se fortalecendo cada vez mais em busca de uma nova expectativa de vida, né? Eu acho isso bastante pertinente, interessante. Galera do Calçadão E aí E aí